Esta é a Fabiana, mãe do Lucas Cauã, aluno da Escola Municipal Dona Maria Digna, zona rural de Caruaru. Lucas está entre os 43 mil alunos da rede municipal beneficiados com a entrega do kit alimentar, das apostilas para auxiliar no ensino e da aula em casa, pela TV e internet. Quando tinha a escola, a gente tinha aquele tempinho também, pra quando chegar a ensinar. Mas agora a gente tem que ter mais tempo, tem que ter mais paciência, pra quando chegar na escola e ter mais aquele desenvolvimento melhor, né? Aí agora também tá tendo o kit alimentar, ajuda bastante na alimentação. Ele também quer o cuscuz com leite, feito o que tinha na escola, quer o macarrão. Aí eu vou e faço pra ele. Pessoal, vim aqui em casa, use máscara, arco gel, porque eu quero voltar pra escola. Parabéns Fabiana, parabéns Lucas! Para transformar Caruaru pela educação, é preciso a participação de todos neste momento desafiador. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora!